é isso aqui é uma breve aqui dentro da loja de acessórios tem um caminhão um flight line clássico uma carreta de 53 pés e no fundo tem um w900 aqui o pessoal aí que é novo acidente no meu canal novo assinante no meu canal eu tenho um vídeo aí digita no youtube maior posto parada de caminhão do mundo vocês vão ver um vídeo inteiro por completo daqui ó além desse w900 dentro da loja tem um peter beauty também então aí o pessoal da antiga e se puder largar o link aí também tá eu fiz um vídeo aqui 13 minutos aqui dentro andando nesses corredores da loja mostrando então só meu alô aí uma prévia domingão deve estar em casa aí começa a colocar os vídeos da viagem tá aí o carretão dentro da loja carreta completa aí mas w900 e tudo mais ó essa é a loja aí ó e aqui a maior parada de caminhão do mundo aí o a 80 tá no youtube só digitar maior parada de caminhão do mundo se acha meu vídeo e aí e aí e aí e aí